Fala pessoal, beleza? Eu sou o meu Valentim, diretamente aqui do meu canaril. Duas pessoas bem legais de colocar aqui, porque tem uma pessoa que é bem grande, aí senão não aparece. Levantado. Tá certo. Isso. Muito bem. Estou aqui com a futura veterinária especializada em aves, hein? Olha o que eu tô dizendo. Ela vai assistir esse vídeo daqui uns anos, aí dela, se não for veterinária, vai atrás dela, que ela me prometeu que vai cuidar dos meus passarinhos daqui uns... Ela tem que estar com quase um canal, acho. Daqui uns... Doze anos. Doze anos. Então, beleza. Tranquilo. Senhorita, você tá boa? Sim. Como é que você chama? Gisele. Ah, muito bem. Gisele, mas eu fiquei sabendo que você gosta muito de aves, é verdade? Verdade. Que isso, mas como é que surgiu esse amor aí? Me explica. É, eu comecei um dia quando eu compro o primeiro passarinho. Aí eu fiquei querendo muito bonitinho, eu comecei a gostar, a cuidar com a minha mãe e eu vi que era paixão mesmo. Oh, que isso? E você vê que não tem explicação, né, cara? Muito bem, e o irmão, no caso, é esse aqui? Eu, eu. Ah, como é que você chama? Ah, eu já achei que era filha dele, cara. O seu nome pra galera aí, fala aí. Douglas, Douglas Ferreira. Ô, Douglas, santo de onde, Douglas? Nós somos do bairro nacional, Contagem. Isso, Contagem, Minas Gerais. Muito bem. Cara, eu fiquei impressionado com ela que é a primeira garotinha, que geralmente são os meninos, né? Não. Mas é a primeira garotinha que gosta de canário, assim, velho. É mesmo? Você vê a primeira? É a primeira, geralmente o pessoal fica assim, não, passarinho é coisa de homem e tal. Não, tem muita filhadora de canário. Não é não, né? Então, passarinho também, mulher também pode criar, né? É, pode entender de canário também, não pode? Muito bem. Douglas, você veio fazer o que aqui, meu? A gente veio pegar uma paixão aqui, que são os vermelhos. Vermelho. Uma paixão antiga. Muito bem. Então, ela vai nos ajudar a mostrar aqui, ó. Mostra os vermelhos. Douglas, um vermelho intenso, muito bonito. E essa femininha aí? O que você me explica disso aí? Meu Deus. Meu Deus. Ele. Ele. Esqueceu o nome dele. Ah, o Valentim, muito bem. Aqui, pede o Valentim vermelho pra mim também. O que é? Meu Deus. Olha, o Valentim tá muito bonzinho. Eu dei uma femininha vermelho levada pra ela. É o nome. Ah, é. E o ovo. E o ovo ainda lá, ó. E o ovo de plástico. Você tá satisfeito? Tá bom. Gostou? Então, tá bom. Você vai cuidar bem nessa femininha aí, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Eu vou contar quando a gente sair de casa e falar assim, eu não acredito que eu vou conhecer o youtuber criador de passado. Eu não pensei que era mentira. É, ó, viu? Não. 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 Gostou? Gostou? Não só mentira, como você vai ver lá. Lá no YouTube mesmo. Eu vou mandar. Eu soube no YouTube mesmo. Eu vou mandar ainda pro canal lá da Rifa de Canários, dos criadores, pra te conhecer. Então, você vai ter muitos serviços daqui 12 anos. Você já vai ter dinheiro garantido. Você já vai formar. Eu já vou te indicar pra todos os criadores do Brasil. Eu vou fazer um vídeo e depois você sabe os primeiros criadores. Nós vamos mandar pra ele, pra você mostrar. É, vai dar papinha. Tudo certinho? Muito bem. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado, tá? Parabéns pelo seu canal. Imagina. Estão melhorando aí. Conte comigo sempre aí. O que é isso? Você já tá correndo? Hã? Já tá correndo? Dá um recado pro povo lá. Dá muito like. Dá muito like? Tá vendo aí, pessoal? Dá muito like. Se inscreve no canal. Também se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso, senhor. Eu não tinha nem deu pra falar, não. Manda um recado pro povo lá. Valeu, galera. Ó, o pessoal da Rifa aí continua participando. Que não tem erro. Canal de alta qualidade. Marcou, é só vir pegar. Muito bem. Isso aí. Um beijo e cooperação de todos. Até a próxima. Valeu.